Como tu estás agora? Tu tá bem? Tu tá animada? Tu tá com toda a energia que tu precisa? Tu te sente confortável pra fazer as coisas que tu quer? Tanto nessa questão da abundância, até financeira também, a gente consegue, a gente conquista desde que tu te dedique pra isso, desde que tu pense, mentalize coisas que podem acontecer pra ti e vão acontecer se tu te dedicar. Então, o primeiro passo é tu pensar, nesse momento que tu tá agora e ver o que que tu pode fazer pra melhorar. O que que tu quer, né? Como tu tá e o que que tu quer alterar. E pra isso assim, ó, nada melhor do que a gente praticar a mentalização. Mentalizar nossos planos em todas as áreas da nossa vida, né? Tudo aquilo que eu quero modificar.